Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Seu Eteu é novo no canal. Este mês eu vou sotear essa Barbie, que é a Barbie super princesa. Gente, olha só como ela é bonita. Ela tem uma mecha rosa no cabelo, e eu acho que mecha rosa em cabelo claro ou loiro fica muito bonito. Ela tem uma coroa que quando ela coloca no rosto, vira uma máscara, uma roupinha dela que... Gente, já pensou se essa roupinha virasse vestido, se transformasse num vestido? Gente, essa roupa dela, que na verdade é a asa ou a capa, se transforma em um vestido. Ó, tem o passo 1, que você tem que girar a cintura dela, o passo 2, que vira um vestido. E no 3 é só você dar um clique, aqui no meio do vestidinho, do vestido dela, você dá um clique, e aí volta a virar uma asa. Nossa, a Barbie, eu falei, gente, o pessoal do canal vai adorar se eu sotear. Então, nesse processo pra vocês. As regras são... Regra número 1, ser inscrito no canal. Regra número 2, curtir esse vídeo na mãozinha assim. Regra número 3, compartilhar meu vídeo com a hashtag VidaDeAme. Gente, eu sempre beço pra vocês compartilharem meus vídeos com a hashtag VidaDeAme, porque vocês ajudam meu canal a crescer cada vez mais. Vocês me incentivam a gravar vídeos, vocês são os melhores seguidores do universo, do mundo e da face da terra. Eu adoro gravar vídeos pra vocês. É como se vocês fossem meus melhores amigos, só que a gente se conversa por trás de uma tela. Eu gostaria muito de poder encontrar cada um de vocês, conversar, tirar foto e gravar vídeos com cada um de vocês. Mas isso seria impossível, porque tem cada um de vocês que gosta de mim, gente. Então, eu sempre peço pra vocês compartilhar meus vídeos com a hashtag VidaDeAme, porque cada vez mais vocês me ajudam e me incentivam a gravar mais desafios, tags, vídeos brincando, rotinas. Outra coisa, gente, você pode compartilhar também com a hashtag VidaDeAme nas suas redes sociais. Por exemplo, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, no Google+, no Twitter, no Snapchat e também no seu grupo de WhatsApp com as suas amigas da escola. Você tem que ir lá no meu vídeo. Minha coleção de Baby Alive atualizada 2015. Gente, nesse vídeo eu falo várias vezes a palavra Baby Alive. E uma das regras é você contar no vídeo, minha coleção de Baby Alive atualizada 2015, quantas vezes eu falo a palavra Baby Alive. Quantas vezes será? Então, corre pra assistir o vídeo, hein? Você vai aqui nos comentários e em um comentário só você escreve o seu nome completo, a sua idade, sua cidade e a resposta quantas vezes eu falo a palavra Baby Alive. Gente, não vale a pena você chutar quantas vezes eu falo a palavra Baby Alive. É muito simples, é só você clicar no vídeo e contar, contar com os dedos ou anotar no papel. Então, gente, eu tô muito ansiosa. Outra coisa, eu passo pra vocês escreverem o nome completo, porque às vezes tem gente que tem o mesmo nome de canal. E aí na hora a sua tia pode dar uma confusão de saber que canal é. Então, coloca o seu nome completo aqui nos comentários. Outra coisa, gente, não é pra vocês colocarem o seu telefone e nem seu endereço. Porque, gente, a gente, assim, o que você colocar na internet todo mundo pode ver. E é muito perigoso, a gente não sabe às vezes quem tá olhando por trás e você deixa o seu endereço onde você mora e o seu telefone. Isso é muito perigoso. Ó, você não precisa deixar isso, é só o que eu pedi, é só o que eu pedi. A sua idade, a idade, o seu nome completo, só isso. E a resposta? Não precisa de mais nada além disso. Gente, quem será que vai ganhar essa Barbie? Ah, a data eu deixei aqui também, ó. A data, o resultado do sorteio vai ser realizado no dia 28 de outubro, 28 do 10. Eu tô muito ansiosa. E, gente, vai sair de noite porque eu tenho uma roxinha muito cheia. Dessa vez eu tô muito, 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 muito ansiosa pra saber quem vai ganhar a Barbie Super Princesa. Ela é muito bonita, né, gente? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Cumpram todas as regras. Não fiquem de fora dessa. Deixe só gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo.